E se o assunto a futsal chegou a hora de conferir mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras, que vem contando como atletas e técnicos das equipes da Copa Rio Sul estão se preparando até que o torneio seja retomado. O papo de hoje é com o Gustavo de Volta Redonda. Ele é filho do ex-jogador de futsal Tufão, campeão da competição pela cidade e também por Barra Mansa. E espera seguir os passos do pai com muitas vitórias e títulos. Gustavo Oliveira. Pra torcida, apenas GV. O ala esquerdo disputou a primeira Copa Rio Sul de futsal dele aos 20 anos. Mas a paixão pelo esporte começou bem antes. Ele é filho do Tufão, que também é jogador e já ganhou três Copas. Duas por Barra Mansa e uma por Volta Redonda. Antes mesmo de nascer, já comemorava os títulos do pai. Realmente essa paixão vem de berço. Eu, dentro da barriga da minha mãe, já sentia a emoção do que era uma Copa TV Rio Sul, do que era a emoção de estar dentro das quadras. Minha mãe sempre indo nos jogos, meu pai entrava comigo no colo, treinamento dia de semana, fui crescendo, também acompanhava ele. Então, o amor é desde pequeno mesmo. A camisa é igual a do pai, a sete. Número que virou até tatuagem. É uma homenagem que eu fiz pra ele, que eu, como você disse, ele é meu ídolo e essa paixão do futsal veio através dele. Eu tenho uma tatuagem aqui com o número e a assinatura dele. Acho que nada mais justo do que fazer sua homenagem pra ele. O Gustavo é jogador experiente, participou de cinco Copas, de 2014 a 2018. Só ficou fora em 2019. E no ano passado, retornou como capitão. E o objetivo era ajudar com experiência a equipe a transformar a história no campeonato. Mas, Gustavo, não deu nem tempo de sentir o gostinho da abraçadeira? É verdade. A gente estava marcado pra estrear no sábado. A gente vinha na semana intensa de treino, ansiosos pela estreia. E na sexta-feira teve a notícia que a gente estaria em lockdown, que a Copa estaria interrompida. Então, aquela adrenalina, aquela vontade de estrear, infelizmente, ficou pelo caminho. E antes de chegar essa notícia do fechamento e a interrupção da Copa, a ideia era utilizar aí a sua experiência nas últimas com essa rapaziada que está entrando agora pro time? É. Eu, em 2019, não pude estar com eles, né? A molecada tinha... A maioria era a sua primeira Copa Rio-Sul em 2019. Mas, creio que agora a gente tem a oportunidade, em 2022, de trabalhar e fazer tudo diferente. Com o avanço da vacinação, o GV está ansioso pra ver a arquibancada cheia novamente. O time planeja intensificar os treinos. Quanto mais cedo treinar, melhor vai estar o preparo. Quando suar o apito aqui, vocês vão mandar ver? Sim, sim. A intenção da gente, a gente já combinou, já começar na frente, né? Pra que a gente possa, esse ano, colher bons frutos, né? Fazer um trabalho diferente aí pra conseguir aí uma campanha melhor do que a gente vem tendo. O objetivo pra 2022 é o título. Assim como o pai está gravado na pele, o GV também quer deixar a marca dele na história da Copa Rio-Sul de Futsal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí